Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Tecnologia no combate à corrupção e à fraude. Sistema do Ministério do Trabalho identifica e bloqueia pagamentos indevidos do seguro-desemprego. A novidade já conseguiu evitar o desperdício de 54 milhões de reais. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu. E assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. E para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento, e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente. Desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela data breve e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. E quem tiver o seguro-desemprego bloqueado, recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. E uma das maiores feiras de ciência e tecnologia do mundo, a Campus Party, completa 10 anos em 2017. Durante seis dias, cerca de 120 mil pessoas participam em São Paulo de 750 horas de atividades, workshops e palestras. O governo federal é um dos principais patrocinadores do evento. Inovação, ciência e empreendedorismo, tudo amarrado com o gosto pela tecnologia. Andando pela Campus Party, a gente encontrou o Diógenes. O jovem já se capacitou pelo Brasil Mais TI, um programa do governo federal que oferece cursos online e de graça na área de tecnologia da informação. Eu fiz um de capacitação em Java, que até ele complementa bastante o que a gente está aprendendo na faculdade, né? Que às vezes pega uma abordagem um pouco diferente que tem na faculdade, complementa bastante. Fora que tem a certificação, os certificados todos também ajudam bastante no currículo, né? Já é um programa aí, trabalhando na cadeia de incentivo à indústria de TI, A construção de uma indústria forte de TI no Brasil, ela é fundamental, não só no sentido de desenvolvimento de tecnologia, de apropriação de tecnologia. Uma gama grande de cursos aí, que permite formar pessoal. O que não falta é ideia boa por aqui. Para as jovens empresas com propostas inovadoras, o governo federal oferece o apoio do programa Startup Brasil. Uma empresa gaúcha desenvolveu esse aplicativo para celular que cria listas de música, feitas por especialistas para os diferentes momentos da vida. Também dá para acessar pelo computador. São mais de um milhão e meio de usuários ativos todos os meses. E receberão bolsas do governo federal para contratar e reter talentos. A Startup é uma empresa que ela está começando, então ela precisa de toda ajuda bem-vinda. E as bolsas do governo federal, especificamente essas de incentivo de recursos humanos, da tecnologia, elas são muito boas. Porque com isso dá para contratar e reter talentos muito bons. E até o final do ano, deve ser lançada a Política Nacional de Startups, com regras claras para o setor e dando mais segurança para quem deseja investir nesses projetos. É muito importante que a gente tenha uma política nacional para que as pessoas olhem para o ambiente da Startup, entendam como ele é regulamentado, como abrir uma nova empresa. Outra novidade é que até o final de fevereiro vai ser lançado o programa Empoderamento Digital. A ideia do governo é capacitar empreendedores para gerar renda com os negócios pela internet, que já é utilizada por mais de 100 milhões de brasileiros todos os dias. É fazer com que os empreendedores, microempreendedores, pequenas empresas, que já tenham acesso à internet, possam ganhar dinheiro com esse acesso à internet. Muitas vezes eles não sabem como fazer a abertura, a criação de um site, ou como engajar o seu público, a região onde ele vai ter que atuar, com a mídia, a propaganda patrocinada na internet. Tudo isso tem uma lógica por trás. Representantes de movimentos sociais das cinco regiões do país entregaram nesta sexta-feira uma carta com reivindicações e demandas da população ao presidente Michel Temer. A gente quer abrir um canal de diálogo para que a gente possa trazer as pessoas do online, das páginas de Facebook e das ruas e trazer as vozes deles aqui para dentro do governo e poder dialogar com o governo. Nosso objetivo é trabalhar, despertar cidadãos para que a gente possa fazer, como a Joyce disse, a partir de agora, sermos uma sociedade organizada e acompanharmos o trabalho do governo, apoiando aquilo que for bom para o Brasil, criticando aquilo que não for bom e, principalmente, levando para o público a nossa visão, uma visão de quem está estudando, de quem está participando da sociedade, como cidadãos. Acho que pela primeira vez o brasileiro começa a despertar para a cidadania. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto